Tudo bem família? Hoje eu vou fazer um review e teste de uma chave de impacto a mais barata do Brasil. Vocês pediram e eu resolvi atender. Já mostrei outras chaves de impacto aqui no canal, bem mais caras e muita gente falou, Fábio, mostra pra gente uma mais barata, vê se compensa. Então eu resolvi trazer essa da marca The Black Tools. Eu já tenho algumas ferramentas dessa marca que eu achei bem interessante. Em relação ao custo-benefício tem um excelente custo-benefício, mas vamos lá que eu vou mostrar o que vem quando você compra e iremos fazer teste. No final vou dar minha opinião sobre essa ferramenta. Essa é a chave de impacto a bateria modelo TB21i. Ela é da marca The Black Tools e é uma marca que vem lançando diversas ferramentas. E eu vou ser bem sincero com vocês, eu achei bem interessante a proposta dessa marca. Ao adquirir o produto ela vem nessa mala para transporte, vem uma maleta bem interessante para carregar. Vem um manual com as informações básicas necessárias sobre a ferramenta e também a informação sobre a garantia que é de seis meses do produto. Vem uma bateria de lítio de 21 volts, essa é de 4 miliampere, um carregador bivolt. Aqui dentro desse saquinho vem uma alça para transporte, quatro soquetes, um pino de aço e um anel de borracha. E a chave de impacto, a bateria, ó pesadinha. Essa parte da frente cinza é de alumínio, ela tem o cabo emborrachado. Gostei aqui da parte da ergonomia da máquina para pegar, bem confortável. Os soquetes de impacto que acompanham é o número 17, 19, 21 e 22. Essas medidas são as medidas que a maioria dos carros utilizam em suas rodas, tanto como parafuso quanto porco. Vou encaixar a bateria. É bem simples, para tirar a bateria. Basta apertar e remover. Ela acompanha somente uma bateria. Para quem trabalha muito e precisa de duas baterias, no Mercado Livre eu fiz uma pesquisa e entrei em contato com essa marca de Black Tools e eles estão em falta, mas eles normalmente têm bateria sobressalente para as ferramentas a bateria. Essa chave de impacto ela tem controle de velocidade. velocidade. Conforme você vai apertando, ela vai aumentando a velocidade. LED indicativo, exatamente para ser no escuro você precisar desparafusar ou parafusar. Ele ajuda na iluminação. Tem um botão para reversão do aperto e desaperto. Ela vem aqui com um painel mostrando indicativo de carga. Conforme você aciona ele mostra que a bateria está totalmente carregada. Na função desaperto, se eu tocar aqui, acende esse LED aqui no canto. Se eu apertar e segurar, ele roda e para. Vejam que ele não vai mais. Aí eu solto, aperto de novo, ele solta. Ele solta e para. Por que isso? Quando você está com o soquete em locais altos, para não soltar de uma vez e cair o parafuso ou porco que você está utilizando. Ou se você está numa embarcação para não cair na água, ele tem esse sistema que ajuda muito na hora que você consegue controlar e acaba aí não tendo risco de desparafusar de uma vez. Se você não quer essa função, basta apertar mais uma vez, apagou o LED e você consegue desparafusar continuamente. E na função aperto, nós temos aqui dois LEDs indicativos. Na velocidade maior, ele vai de 0 a 2.400 RPM. E para baixar a rotação, aperto Power, ele vai acender a parte de baixo, onde vai de 0 a 1.900 RPM. Ele reduz 500 RPM. E essa chave de impacto tem 3.000 impactos por minuto. E uma coisa bem interessante que eu gostei nela. Esse motor é sem escova de carvão, é um motor brushless. Isso significa é um motor que tem uma vida útil maior e também não tem perca energética. Isso significa não tem ali as escovas de carvão, aonde acaba perdendo um pouco da carga da bateria ali no equipamento. Todos os motores brushless também têm uma economia maior de bateria. isso é bem interessante. Ela também possui essa alça, caso você precise colocar aqui no braço para transportar ou pendurar em algum local. Para fazer a montagem do soquete, você pode colocar esse anel de borracha que acompanha o equipamento, encaixar essa parte do furo. Todos os soquetes têm um furo. Todo soquete de chave de impacto, ele vem com esse furo, porque tem um furo aqui no eixo. Esse eixo é de meia polegada de encaixe. Então, todo soquete com encaixe quadrado de meia serve nessa chave de impacto. Esse furo você alinha com o furo do eixo. Faz o encaixe, coloca o pino de aço e coloca esse anel de borracha. Quando você utiliza ele dessa forma, é para quando você estiver soltando ali os parafusos ou parafusando ou desparafusando, não correr o risco do soquete sair, porque ela tem muito impacto e ela tem 430 N de torque. É muito forte 430 N. Então, para não ficar escapando e soltando o soquete, basta utilizar com o anel e o pino para não soltar. Uma dica importantíssima para chave de impacto. Toda vez que você for parafusar, tome muito cuidado, porque chave de impacto é uma ferramenta muito forte. Se você apertar e segurar por muito tempo, a chave de impacto, ela vai apertar até a potência máxima dela, que nesse caso é 430 N. Então, muito cuidado. Tanto para você apertar parafuso quanto porca, para você não espanar ou quebrar o parafuso. E também, numa montagem industrial, por exemplo, cuidado. Vou até dar um exemplo agora, pois se você apertar demais, você acaba até amassando a estrutura que você está apertando. Aqui eu tenho um parafuso de aço. Esse parafuso é difícil de quebrar, porém, eu estou fazendo aqui uma simulação como se você estivesse apertando uma estrutura. Aqui é uma chapa 14, uma chapa de 2mm e um parafuso de meia polegada. Então, eu vou encostar, vou prender na morsa e aqui eu vou fazer uma simulação de aperto. Encostou? Pronto. Já apertou. Mesmo eu dando só um toque rápido, ficou bem apertado. Não há necessidade de segurar firme. Olha o que acontece se você pegar uma chave de impacto e segurar por muito tempo. Vejam o resultado. Amassa tudo, porque essa chave é muito forte. Vejam que começou a amassar e começou a comer a porca onde faz o aperto. Então, jamais pegue uma chave de impacto e segure por muito tempo apertado. Viram que eu segurei tanto tempo que até o pino que está segurando chegou a pular para fora. Então, geralmente, chave de impacto, você vai fazer o aperto, você faz esse aperto. Pronto. Já é o suficiente. Dá para sentir que ela tem um torque muito forte. Você pode utilizar a chave de impacto para montar e desmontar estruturas, você pode utilizar para montar e desmontar motores de carros, motos, soltar roda, tirando ali o parafuso do eixo de moto e também roda de carro. Essa ferramenta é excelente para isso. Para quem pediu, Fábio, eu quero uma chave de impacto que tenha um preço barato para que eu possa comprar e deixar no carro somente para soltar a roda do carro e apertar ali a hora que o pneu furar. Isso é excelente, principalmente para as mulheres que não têm tanta força para apertar uma chave de roda. E, às vezes, também fica difícil de soltar. Quando as pessoas não vão no borracheiro e eles apertam demais com aquela chave de impacto pneumática e depois, até com a chave, até para alguns homens fica difícil de soltar. Uma chave de impacto dessa é muito bacana. Ela é indicada pelo fabricante para veículos de passeio e veículos médios, como caminhonete, por exemplo. Então, vamos lá fazer um teste para soltar a roda de um veículo de passeio e depois de uma caminhonete? Primeiro, eu vou fazer o teste aqui na minha Kombi. Soltou bem rápido. Vejam como é bem prático para soltar. E se você utilizar a função aqui, que acende esse LED do canto, olha o que acontece na hora de soltar. Soltou e parou. Então, essa é a função. Não fica desparafusando de uma vez para a porca cair. Agora, eu vou encaixar com a mão, que o ideal é você passar os primeiros fios de rosca com a mão para não correr o risco de você deixar aqui. Se entrar torto, a chave de impacto vai comer a rosca, porque ela é muito forte. Agora, eu vou colocar aqui para apertar. Não aperte, não coloque aqui e fique segurando, para que ela fique apertando excessivamente. Porque como essa chave é 430 N, roda de carro varia de veículo para veículo, conforme o manual, entre 80 a 120 N. Então, tome muito cuidado. Carros de passeio variam de um para o outro. Então, não aperte demais, porque se eu segurar aqui apertado para valer, ela vai apertar até chegar em 430 N. Claro que toda chave de impacto, ela tem. Na hora de desapertar, ela tem um pouco mais de força. Porque senão, o tanto que ela apertava, ela não conseguiria desapertar depois. Então, ela sim é um pouco mais forte para desaperto do que para aperto. Bom, aqui soltou muito fácil de um carro de passeio, uma Kombi. Agora, vamos fazer o teste numa caminhonete, para ver como vai sair. Agora, eu vou fazer o teste aqui nesse parafuso dessa caminhonete. Viram que deu um pouco mais de trabalho. Até porque faz muito tempo que não solta a roda dessa caminhonete. Tirei a porca. Vou tirar mais uma. Vejam o tempo que demorou, caiu até ferrugem. É porque não solta há muito tempo. Então, viram que interessante? Imagina uma pessoa que tem algum problema no braço, ou não tem força suficiente com uma chave de roda para soltar. Esse tipo de ferramenta é excelente para se ter no carro na hora da troca de um pneu. Caso você utilizou muito a sua chave de impacto e acabou a bateria, é bem simples. Você remove da chave de impacto. Aqui na parte traseira tem o encaixe para o carregador bivolt. Basta ligar em 110 ou 220 e encaixar o plugue aqui. Encaixou, liga na tomada com uma hora de carga. Ela já carregou metade, você já pode utilizar novamente se você estiver precisando. Ou você pode deixar ela em torno de até duas horas, faz o carregamento total. Agora eu vou dar a minha opinião sobre o que eu achei dessa chave de impacto. Primeiro ponto positivo que eu gostei nessa ferramenta. A ergonomia. Minha mão é grande e encaixa perfeitamente nela. Gostei da parte emborrachada, isso ajuda muito, principalmente para quem está trabalhando, está suado. Ela ajuda muito você a conseguir segurar, ter um bom apoio, até porque ela é forte. 430 N não é algo assim tão simples não. Segundo ponto que eu gostei dela. Motor brushless. Isso ajuda a prolongar a vida útil da ferramenta. Bom, ela só vem com uma bateria. Poderia ter a opção de duas, mas nesse kit só vem uma bateria. Então se você precisar utilizar muito, é bom você comprar uma bateria sobressalente. Entrar em contato no Mercado Livre tem a loja The Black Tools, que é lá que você consegue adquirir mais uma bateria. Mas eu já fiz a pesquisa e está em falta. Já sei, vocês sempre perguntam, Fábio, mas e o preço? Geralmente eu não falo preço porque eu não vendo. Mas essa aqui, ela está no Mercado Livre por R$338. Essa maquininha, do jeito que vocês viram já com os soquetes. Ah, Fábio, mas se eu precisar utilizar um soquete 10, por exemplo. Se você tiver um soquete com encaixe de meia, você pode utilizar sendo 10, sendo aí a chave do número que você quiser. Sem problema nenhum utilizar outro kit de soquete nela. Agora, tem ponto negativo? Vamos lá. A única coisa que eu posso dizer de negativo é que não é uma ferramenta, pelo que eu percebi, para você utilizar e pauler o dia todo, como um borracheiro, por exemplo. Um serviço mais extremo, eu não recomendo. Então, se você quer utilizar para uma borracharia, por exemplo, vai estar ali utilizando o dia todo, não recomendo esse tipo de chave para utilizar em borracharia. Agora, se você vai utilizar soltando parafuso, montando máquina, motor, parafusos aí que você precisa de agilidade, essa ferramenta vai ser muito boa para você. E outra, o custo-benefício. Uma chave por R$338 de impacto, com esses recursos que ela tem, inclusive regulagens, eu tenho aqui chave que custa mais do que o dobro e não tem esses recursos. Eu gostei muito, você consegue controlar a velocidade, consegue controlar a hora de fazer o desaperto para não rodar em falso ali e você acaba deixando numa altura cair parafuso ou porca. Então, isso ajuda bastante. Bom, meus queridos, indico, olha, para quem está utilizando esporadicamente em oficina, é bem legal essa chave. E para quem quer ter uma chave dessa no carro, eu recomendo muito. Vale muito a pena ter uma chave dessa, porque pelo custo-benefício dela, você não precisa ficar fazendo força trocando o pneu. Essa daqui, literalmente, é uma mão na roda. Bom, meus queridos, espero que tenham gostado. Se você se interessou, eu vou deixar o link onde eu adquiri no Mercado Livre, aqui na descrição do vídeo. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.